E aí você de casa, me conta, você tem o hábito de colecionar alguma coisa? Eu, por exemplo, já colecionei latinhas. Hoje, são dívidas que eu coleciono. Mas lá em Itaió, um caminhoneiro, olha só, ele levou a coleção dele além. Eles são 3 mil chaveiros, que agora viraram até decoração. Guardar objetos antigos para mostrar aos familiares e amigos como era a vida no passado faz parte da rotina do Rubens. E os itens preferidos dele, como fica claro aqui, são os chaveiros. Olha só quantos! Tem de todo tipo, alguns bem diferentes e raros. Este traz o calendário de 1973. Ganhei os primeiros chaveiros com 14 anos e começou, né? Começou a vontade de guardar, fui guardando, guardando e cada vez mais, né? Ganhava de um amigo aqui, de um amigo lá e veio vindo, né? Hoje cada vez mais. A coleção, que não para de crescer, já chega a quase 3 mil itens. Esse tempo atrás, nós contemos, tinha 2.790. Depois disso, ganhei bastante, tá? Então, 2.800 e uns quebrados. E ele gosta tanto que nem se importa com a mão de obra na hora de limpar tudo isso. Pelo menos, uma vez por ano, tem que tirar todos e dar um banho neles, tá? Tem que limpar, porque senão daqui a pouco a poeira toma conta, né? Tá bem guardado, mas não adianta que pega pó, né? Então, tem que fazer isso aí também. Uma faxina tem que ter vez em quando. Para o Rubens, cada chaveiro conta uma história. E enquanto puder, o caminhoneiro vai continuar guardando. Os filhos já olham, os netos, é assim, né? Isso aí é uma recordação, né? Enquanto que eu estiver aí, vou ganhando, vou guardando, é assim. E aí Obrigado.